Música Estrelado na norte que brilha no céu Que aqui na terra mostre a sua luz Estrelado na norte ilumina o caminho E o anjo nos leva pra encontrar Jesus O brilhinha brilhou no céu E o seu caminho todo clarear Podem passar por orar Junta essa velha Nessa noite de luz Nasceu Jesus salve, salve e amém Glória por orar Junta essa velha Nessa noite de luz Nasceu Jesus salve, salve e amém Amém Sua estrelinha brilha no céu E o seu caminho todo clarear Podem passar por orar Junta essa velha Nessa noite de luz Nasceu Jesus salve, salve e amém Glória por orar Glória por orar Junta essa velha Nessa noite de luz Nasceu Jesus salve, salve e amém Amém